Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do Banco do Brasil, tá? A operação é super redondinha, tá? A gente sai ali de um momento mais apertado. De qualquer forma, a grande justificativa aqui nesse vídeo é que basicamente aquele preço descontado não tem nada, nada, nada que eu veja que justifique, apesar de ingerência governamental, apesar do momento de pandemia, eu acho, e troca de CEO e por aí vai, eu acho bem importante assistir, bem importante mesmo, quem puder parar e assistir de fato o vídeo do primeiro trimestre de 2021, que tá aqui embaixo na descrição, é clicar e mostrar mais ali, tá? Dado que ali a gente pega justamente o encerramento da PCLD, o provisionamento preventivo ali feito durante a pandemia para garantir que a gente não tivesse, não fosse pego de surpresa por crédito podre ou algo do gênero, e a troca de CEO. Então ali eu justamente faço um aprofundamento maior, eu acho que facilita não ficar repetindo, e ali é uma parte de fato que é bem importante, tá? Então eu aguardo vocês irem ali na descrição, ctrl-click e aí justamente abrir outra janelinha, assistir e voltar, tá? Voltaram? Maravilha! Então assim, espero que tenham visto de verdade, tá? Análise, eu não fico pentelhando com isso, mas às vezes é importante, tá? Análise aqui clean, como sempre, tá? Bem tranquila, o resultado foi muito positivo, não vejo a necessidade de ficar repetindo a tese de investimento que a galera que viu o vídeo acabou de assistir, é justamente porque primeiro vocês viram o vídeo anterior, e segundo, porque é simplesmente absurdo o desconto do preço que tem aqui, na faixa dos 45, 50 reais por ação, a gente de fato discute e olha a minúcia, aqui a resposta do porquê investir é basicamente porque sim, tá? Extremamente descontado, o resultado veio super positivo, a operação é muito alinhada, mesmo com ingerência, mesmo com troca de CEO, não vejo o racional, tá? A gente vai direto ao resultado, tá? Operação em continuidade do que foi esperado, tá? O lucro líquido trimestral no maior patamar de série histórica, tá? Então bem positivo, 5 bilhões ali aproximadamente, tá? Como dito, a saída da PCLD extraordinária, tá? Que foi justamente o que favorece o retorno desse lucro a níveis mais positivos, a gente vê aí na tela a abertura da PCLD, para quem quiser um pouco mais de cor, tá? A gente vê ali no cantinho ali a PCLD mais no meio, né? A PCLD extra extraordinária discriminada no segundo trimestre de 2020, só para ter uma ideia de quanto é que era, uns 2 bi por trimestre, tá? O spread global basicamente estável, tá? Um delta para baixo e vinha numa decrescente ali, tá? A abertura das receitas na tela também, para quem quiser explorar, tá? É algo bem interessante ali, caso queira ter um conhecimento maior do percentual de participação de cada uma delas na operação. A receita de prestação de serviços, especificamente com uma melhora, a gente tinha visto uma pressão no trimestre anterior, agora com uma melhora versus aquilo ali, tá? E o controle da despesa administrativa é algo bem positivo, algo que garante ali a possibilidade de resultados mais positivos, mais interessantes, especialmente no que tange lucro líquido, tá? E na diplência, bem controlada, com queda quarter on quarter, com queda trimestre versus, esse trimestre versus trimestre anterior, tá? O índice de cobertura está em níveis bem positivos, o que justamente garante para a gente ali uma segurança no que tange a perinidade da operação, mais do que isso, tem Tesouro Nacional por trás e por aí vai, mas assim, já é interessante que rode sozinha a operação. Então, o acompanhamento da carteira de prorrogação continua positivo, o tipo de crédito prorrogado é muito tranquilo, como a gente viu, o percentual foi bem escolhido aquele crédito que seria prorrogado, foi comentado a fundo durante todo o processo do PCLD extra ali, tá? Então é algo aí que dá para dar um pausa e olhar na tela se for do interesse, mas eu acho que isso daí é mais um acompanhamento para garantir que não desante do que propriamente uma olhada na minúcia, tá? E a continuidade dos pagamentos implicando ali uma redução contínua, agora chegando ali nos 94,4 bilhões de reais, tá? Vale a gente abrir na tela a parte falando digital, que é sempre muito importante, especialmente aquele ponto ali dos ativos digitais, né? Da galera que tem o primeiro contato ali de entrada com o banco, justamente direto por app ou por site, etc. É bem positivo. E na sequência, para quem quiser um pouco mais de detalhe, a abertura do agro, também para dar um pouco mais de cor, que é algo que o Banco do Brasil comenta bastante, essa relação que eles têm de financiamento com o agronegócio. Eu não entro em projeção nem em sustentabilidade aqui nos índices e paginazinhas ali, porque é uma piada falar em projeção e sustentabilidade quando você troca o CEO a cada 15 dias. Comentei isso no vídeo passado, é simples, não vejo muito sentido de fazer projeção de 4 anos, quando você não tem estabilidade nenhuma na questão ali de quem vai ser o CEO pelos próximos 6 meses, tá? Finalizando, não que seja o fim do mundo, mas é o que tem acontecido, né? Foram 3 trocas recentemente. Finalizando 2 trocas, desculpa, 3 CEOs, 2 trocas. Finalizando a minha posição, tá aqui do lado, tá? Eu tenho clientes ali, como eu sempre gosto de falar, overexposed, né? Com exposição acima do que eu estaria confortável. Se isso daqui estivesse num preço mais nos 45, 50, tá? Com preço bem mais baixo, na faixa dos 30, tá? 30, 33, e justamente por quê? Porque tem um desconto muito grande, e pra mim, assim, ficou complicado começar a fazer preço mais pra baixo, com o portfólio como um todo, em vários pontos ali, abrindo brechas, e eu com capital praticamente todo tomado, né? Praticamente zerado ali o que eu tenho disponível pra investir, então, eventualmente, é possível que se isso daqui segurar muito tempo nessa posição, eu comece justamente a alocar mais capital pra cá, mas por enquanto, muitas operações interessantes, não tem porquê desviar o recurso todo aqui na direção do Banco do Brasil, tá? A operação continua sólida, como a gente viu ali pelos resultados, tá o preço completamente descasado da realidade, mesmo com ou sem ingerência, ainda assim, não faz qualquer sentido 30 reais, 29 reais, pela ação desse ativo, durante esse período que a gente espera, aguarda uma volta à racionalidade, a gente tem ali um recebimento considerável de JCP, dividendos, que é interessante, então, ótimo ativo pra médio e longo prazo, especialmente com essa garantia toda de que, eventualmente, retorna ali a nível mais palatável, a estrutura da operação, as diversificações, e por aí vai que eles fazem, tá? No brainer, não acho que é uma operação que precisa de muito pra avaliar como um bom investimento. Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como um detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã.